Essa mesa um pouco mais informativa sobre o que é, de onde vem esse colóquio, por que essa estruturação, por que esses convidados, enfim. Situar um pouco a proposta do colóquio, a partir dos parceiros, Projeto Politics, Faculdade de Educação da UFRJ. Então, a gente não decidiu aqui uma ordem, mas eu ia propor que o professor Amilcar, enfim, desse aí suas saudações iniciais, se puder. Então, vou falar muito rapidamente, simplesmente para agradecer a presença das pessoas que estão participando. O colóquio foi organizado, foi puxado pela professora Silvia, pela Daniele, pelo Marcos, o pessoal que trabalha diretamente no Politics. É uma honra para mim, um prazer ser colaborador do projeto. Então, em parceria, a gente tem feito coisas, algumas coisas muito bacanas, por sinal. A professora Silvia foi professora visitante lá no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ em 2018. Nós oferecemos uma disciplina juntos e foi muito marcante para o programa. Os alunos gostaram muito, foi uma experiência bacana. O Marcos e Ana Júlia, que é doutoranda da Silvia, estão publicando um artigo, um capítulo, num livro que nós organizamos e vai sair no início do ano que vem, sobre a educação antirracista. E a professora Silvia e o Caetano, um outro doutorando dela, também mandaram uma contribuição para um livro que, enfim, hoje, nesse momento, está acontecendo uma reunião na editora da Unicamp. Espero que, até o final do coloquio, a gente já tenha notícia com previsão para a publicação desse livro chamado Narrativas de Reexistência, Antirracismo, História e Educação, que vai sair pela editora da Unicamp, que tem uma contribuição também da professora Silvia. Então, a gente tem feito parcerias, tem produzido juntos e essa parceria me deixa muito feliz. E também é honrado de poder contribuir para a ampliação do conhecimento em relação a essas práticas curriculares, essas perspectivas políticas, essas ações e estratégias antirracistas que têm acontecido não somente aqui no Brasil, mas também acontecem em diálogo transnacional. É muito bom ver pessoas em Portugal, mais especificamente em Coimbra, produzindo conhecimento, pensando, refletindo sobre o antirracismo e trocando ideias conosco, nos alimentando e também recebendo de nós essa possibilidade de parceria, de troca. Eu gostei muito de ouvir a professora Kátia, não conhecia a licenciatura e fiquei pensando na importância de socializarmos essas experiências, de construções no âmbito da universidade, de práticas antirracistas e de formações que possibilitem práticas antirracistas, como as possíveis a partir desse curso de licenciatura que a professora Kátia nos apresentou. A gente tem lutado muito na UFRJ para construir espaços curriculares que possibilitem formações, como, enfim, alguns aspectos das formações mencionadas pela professora Kátia. A gente não tem nenhum curso semelhante lá na UFRJ, nenhum curso de licenciatura em estudos africanos, mas a UFRJ é a universidade mais antiga do Brasil, está completando 100 anos esse ano, 2020. E pela primeira vez na história da UFRJ, 100 anos de história, a gente conseguiu com muita luta e foi até por coincidência no momento em que a professora Silvia estava lá na UFRJ, como professora visitante, ela participou de uma das reuniões centrais, para o que eu vou dizer agora. A gente conseguiu aprovar, no curso de licenciatura em história, uma disciplina obrigatória de história da África, que não existia até então. A aprovação foi em 2018 e a implementação começou, de fato, em 2019, 2. Então, está começando esse novo currículo da licenciatura em história e também conseguimos aprovar uma disciplina obrigatória sobre relações etno-raciais e direitos humanos. Não foi fácil, mas é uma conquista histórica que só é possível em função de todas as lutas realizadas pelo movimento negro historicamente. Como disse a Cátia, a gente entende que a lei 10.639 é resultado da ação política do movimento social negro articulado e organizado ao longo do século XX. Então, da mesma forma, esse curso que hoje existe na UFRJ também é resultado dessa luta histórica pela transformação da educação, especificamente do ensino de história. E, na UFRJ, esse resultado começou a ser implementado no semestre que acabou de acabar, que seria o 2020.1. Em função da pandemia, a gente só começou em agosto. Na verdade, começamos em março, só teve uma semana de aula. Na semana seguinte, a pandemia, enfim, fez com que as universidades todas fossem fechadas. E a gente retomou o curso em agosto. E o semestre acabou agora no final de novembro. Então, eu fui professor da primeira disciplina obrigatória no currículo de licenciatura em história sobre relações étnico-raciais e direitos humanos nesses 100 anos de história da UFRJ. Não vai dar tempo aqui, a gente tem pouco tempo para essa apresentação, muito breve, né? Sobre o coloque e tal. Mas eu espero, num próximo momento, trazer mais informações. Até porque eu tive uma doutoranda que participou comigo como estagiária docente. Ela fez o estágio docente do doutorado nessa disciplina comigo, que foi online. A gente preparou o programa do curso juntos, foi uma experiência muito bacana. E ela estuda o antirracismo na educação, mas especificamente no ensino de história, a Tayara Silva de Lima. E também tive uma monitora voluntária, que foi a Odara Dias, que é, enfim, agora mestranda, né? Ela terminou a graduação em história e entrou no mestrado. Então, nós três trabalhamos juntos durante esse período na implementação desse primeiro curso sobre relações étnico-raciais como uma disciplina obrigatória no currículo de licenciatura de história lá na UFRJ. E estamos escrevendo um artigo sobre essa experiência, que a gente espera seja publicado em breve numa revista acadêmica importante. A gente vai enviar para uma revista bacana aqui do Brasil. Então, a gente está refletindo e discutindo sobre essa experiência. Espero em breve dar mais notícias sobre esse processo de construção do curso e, ao mesmo tempo, de implementação da primeira turma nesse ambiente tão difícil, né? Com todas essas características que estamos vivendo, não só em termos sanitários, né? Em relação à pandemia, mas especificamente aqui no Brasil, diferentemente de Portugal, vivemos talvez o período mais difícil em termos políticos para essa discussão desde a ditadura militar, desde a ditadura civil-militar que foi imposta ao Brasil lá nos anos 60, 70, até meados dos anos 80. O discurso oficial do poder estabelecido no Brasil é simplesmente o mesmo discurso hoje, desde 2018, desde a eleição de 2018 e a tomada do poder em 2019, pós-eleição. É o mesmo discurso oficial que existia e que foi, inclusive, objeto de legislação durante o período da ditadura, da ditadura que foi imposta entre 1964 e 1985. Então, a gente ouve as mesmas coisas que o movimento negro ouvia quando se reestruturava ali nos anos 70 para lutar contra o racismo, por espaços curriculares que problematizassem o eurocentrismo e que trouxessem a possibilidade de reeducação das relações étnico-raciais no Brasil. Os desafios são mais ou menos os mesmos, só que, diferentemente do final dos anos 70, quando o poder estabelecido estava na mão de militares que não eram os militares mais extremistas, entre os militares, havia ali uma perspectiva de abertura política desde o governo Geisel, e essa perspectiva de abertura vai se consolidando ao longo do tempo, até os meados dos anos 80. O pessoal que está no poder hoje aqui no Brasil são representantes daquela linha dura, da fase mais difícil da ditadura, da fase mais terrível da ditadura, ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, a gente está vivendo realmente um momento político muito difícil no Brasil. Eu sei que, em Portugal, o clima político é muito mais amigável à universidade, à academia, não ao tema. Eu sei que o tema específico é difícil em Portugal, embora eu tenha observado, Silvia, avanços importantes. Isso me deixa com esperança. Eu gosto muito da perspectiva do Ariano Suassun, um escritor brasileiro. ele fala que o bom mesmo é ser realista e esperançoso. Focar na realidade, mas com esperança para continuar na luta. E os avanços que eu tenho observado em Portugal me parecem importantes nesse sentido, de nos dar a esperança de que, com muita luta, a gente vai conseguir melhoras no que diz respeito às relações raciais, ao combate ao racismo. Mas aqui no Brasil, no sentido político amplo, as coisas estão muito difíceis. Então, até por isso, essa parceria com vocês nos alimenta. Eu fico muito feliz de poder participar do projeto, de poder contribuir, de poder reforçar os nossos laços, as nossas trocas, as nossas aprendizagens mútuas, a partir dessa parceria. Então, queria só agradecer mais uma vez, me colocar à disposição. Obrigada, Milker. Bom dia, boa tarde a todas e a todos. Pronto, com a Milker e eu sempre temos esta conversa, com a Milker é o lado sempre otimista e eu estou sempre a ver o copo meio cheio. O que eu queria dizer de uma maneira muito breve, sobre o projeto, um projeto que um dos principais intuitos era colocar em diálogo experiências no contexto europeu e no contexto latino-americano, em diferentes eixos de preocupação, de problematização, de análise do racismo e do antirracismo, principalmente do antirracismo. E um desses eixos é o âmbito da educação e focando no âmbito universitário. E, de facto, esse questionamento do antirracismo no âmbito universitário no contexto europeu é bastante fraco. E essa foi uma das motivações que me levou a colocar esse eixo no projeto. E, de facto, quando eu fui, já faz uns anos, mas quando eu fui a defender o projeto para que nos deram a financiação, o financiamento em Bruxelas, uma das questões que eu, de facto, até esperava, mas que me foi colocada é, pronto, mas se tem interesse na educação, por que não faça pesquisa sobre educação elementar, na escola, enfim, por que a universidade? E esta que parece uma anécdota mais ou menos banal, acho que é importante, porque a universidade costuma ser deixada de fora nestas preocupações. E, se bem, quando falamos de racismo e de antirracismo e de combate ao racismo, a educação está sempre lá no centro. Ah, temos, educar as pessoas e educar-nos para combater o racismo, mas a universidade costuma ficar de fora. obviamente que o debate está no contexto europeu, mas para nós, sobretudo, quem trabalhamos no contexto português, o Brasil tem sido sempre uma referência e sempre olhávamos para a produção, tanto no âmbito dos movimentos, movimento negro, movimento indígena, na academia, sempre com muito interesse e sempre, às vezes, com muita inveja. e as coisas têm avançado muito e eu já estou, são quase 14 anos que trabalho em Portugal, eu tenho nacionalidade espanhola, portanto, também cresci academicamente no contexto do Estado espanhol, que não é muito diferente, há muita dificuldade em discutir estes temas. e em Portugal, o movimento negro, o movimento antirracista tem avançado muito na luta, nessa luta de poder por colocar no centro do debate muitas questões, mas tem sido uma batalha difícil, está sendo uma batalha difícil e estamos a ver agora também repercussões desses ganhos do próprio movimento, também com muita reação, com um fortalecimento da extrema direita, e algo que estamos também a viver em Portugal, portanto, e acho também que a experiência do Brasil também nos deve ensinar muito como o que se está a viver no Brasil é também uma reação aos avanços históricos e às lutas do movimento negro, do movimento indígena, e essa resistência às possibilidades realmente de uma sociedade antirracista. pronto, eu vou ler uma coisita que eu preparei assim, pequenita, porque eu queria aqui nesta breve intervenção, eu queria apuntar também, colocando-me e explicitando também o meu lugar nas relações de poder na universidade, não é como uma mulher branca, uma mulher branca a trabalhar sobre racismo e antirracismo em universidades, que são universidades brancas, como é a Universidade de Coimbra. Então, eu queria aqui apuntar alguns aspectos que eu considero essenciais para discutir o poder da branquitude na reprodução da normalidade institucional na universidade. E pensando, sobretudo, desde o contexto europeu, se bem, são lógicas que serão também em contextos como o brasileiro, obviamente, e o latino-americano mais amplo. também quero dizer que não entendo a universidade, digamos, como uma torre de marfim, como uma instituição isolada, elitizada, ou que vive virada de costas à realidade, mas o contrário, é uma instituição cujas ramificações na vida social, política, econômica e cultural das sociedades nas quais operam são múltiplas. Isto é, se bem a universidade acostuma a ser representada e analisada como um espaço de reprodução de elites ou de ascenso social e formação das ditas classes meias e que é, o problema da universidade não acostuma a ser discutido como uma questão de afastamento da realidade, não é? E estas ideias de, ah, a universidade deve ir à rua, não é? Mas eu acho que esta é uma perspectiva desde a branquitude, porque quem tem sido objeto do conhecimento e do saber acadêmico não precisa de mais pesquisadores nas suas ruas, não é? Ou nos bairros, não é? Ou nas favelas. Assim, o que eu queria destacar aqui é como a universidade é uma das instituições que consegue permanecer mais opaca à crítica quando aquilo que interrogamos é o racismo. Tanto na esfera da experiência cotidiana de alunos, funcionários, professores, não é? A vivência também do racismo no cotidiano da instituição, não é? Como a universidade, como também na esfera do debate curricular, da produção de conhecimento, que aquilo, não é? que nos traz aqui no dia de hoje e no dia de amanhã. São nestas duas esferas que não podem ser, obviamente, separadas. E vou aqui, vou destacar dois processos que, ao meu ver, mostram a resistência e opacidade do poder branco na universidade e que refletem relações de poder e materialidades mais amplas. Não há grande novidade, nunca vou dizer, obviamente, mas o fato da perpetuação destes processos é revelador desse poder da branquitude. O primeiro processo é a... Ai, desculpe, estou aqui a mexer na minha tela. O primeiro é a neutralização e naturalização da nossa própria omnipresença, da omnipresença da branquitude. E aqui vou citar um parágrafo do livro do Alex Ratz, nosso trabalho dedicado à vida e obra de Beatriz Nascimento, no qual refere na sua contextualização do papel de nascimento como intelectual e ativista na Universidade Brasileira dos anos 70 e 80 e passo a citar. Os intelectuais brancos que não deixam de ser atuantes ou mesmo ativistas em seus campos de pesquisa e intervenção fazem desse circuito próximo suas redes profissionais, promovem uns aos outros, citam-se mutuamente em seus escritos, criam ou elegem para si fechados espaços acadêmicos e quase nunca evidenciam a branquitude que os amalgama, ainda que se aproximem de um, uma ou outro ou outra intelectual negro ou negra. Fecho a citação. O que acontece quando esta situação é questionada, quando pretendemos fazer evidente a branquitude? A reação é levar o debate de modo reducionista a um assunto sobre representatividade, sobre inclusão, mas defendendo sempre o status quo como os critérios ditos científicos de mérito e objetividade. Um assunto que, por exemplo, a Daniel Araújo trabalhou muito bem na sua tese, nesta ideia do mérito. E que mantém a universidade europeia e também a brasileira, a latino-americana, como uma instituição dominada por brancos e brancas e que produz os seus próprios termos de legitimidade. O pensamento mais crítico pode reconhecer que há situações de exclusão social e econômica, por exemplo, do povo negro, do povo roma, o cigano, dos povos indígenas, e que tenha adiado a sua entrada na universidade. Isso pode ser reconhecido, mas como a nossa presença, o nosso domínio, não tivesse nada a ver com isso, como se o conhecimento que produzimos na universidade não tenha tido responsabilidade específica em nenhuma destas realidades. e daí continuamos a fazer a universidade impermeável e opaca. O segundo processo que eu quero trazer, indicar aqui, é a perpetuação de modos de conhecer e de produzir interpretações. O eurocentrismo que já muito bem já foi aqui trazido, a discussão pela professora Kátia Regis, onde o eurocentrismo raramente e o racismo raramente são interrogados. E se este é o caso, o que se interroga é o racismo, se acostuma a fazer desde analíticas brancas, nas quais, como já temos mostrado em estudos no contexto português, o racismo é sempre uma possibilidade, um eterno interrogante, fica para mais à frente. O combate ao eurocentrismo como paradigma de produção de conhecimento e a sua materialização no currículo e no ensino, nos diferentes níveis da educação formal e na agenda de pesquisa, vai para além, como sabemos, de processos de inclusão de determinadas disciplinas ou de bibliografias. Implica uma ou outra forma de estar no mundo, de pensar e compreender o mundo. Que tipo de perguntas fazemos a essa realidade? Que problemas consideramos importantes? E aqui, para ir fechando, a reação e a resistência perante este debate vai desde o silenciamento ou fazer um debate que é irrelevante e geralmente silenciar a capacidade de mudança dos movimentos sociais ou neutralizar esta capacidade. mas há reações mais violentas e mais explícitas e que se estão a viver e a manifestar obviamente no contexto brasileiro e também no contexto europeio. Por exemplo, no caso do Estado francês, no qual nos últimos anos com o ministro atual, Blanquer, no governo atual de Macron, em nome dos valores e dos valores da república, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, mas sobretudo da liberdade de pensamento, de expressão e da igualdade entendida como um princípio de não-discriminação, se está a criminalizar inclusive o uso de vocabulários, o uso de noções como privilégio branco, racialização, racismo de Estado. Por exemplo, utilizar o termo racismo de Estado no contexto francês pode levar a ser denunciado, fiscalizado ou criminalizado por estar a difamar o Estado francês. E é curioso também, como uma também das acusações recorrentes é a de que estamos a importar categorias que servem para realidades como a americana, ou inclusive aqui em Portugal, se calhar para o Brasil, mas para aqui nada a ver. E no Brasil sabem muito bem disso, como a famosa polêmica levantada, por exemplo, pelo Pierre Bourdieu e Loeus Bacan sobre a obra de Michel Ranchard, O Feu e o Poder, o movimento negro do Rio de Janeiro e São Paulo entre os anos 45 e 88, quando Bourdieu e Bacan acusaram a Ranchard de imperialismo acadêmico por estar supostamente por uma realidade racial americana na realidade brasileira, que estaria, segundo os autores franceses, mais cercana do retrato mítico da democracia racial e da mestizagem e da diversidade de que de uma realidade racista segregada em branco e negro como seria a americana. vou deixar aqui só com alguns acentos mais, mas vou deixar aqui com estas notas. Acho que é importante, se bem, com certeza que o coloquio vai trazer mais alternativas e coisas que se estão a fazer para combater este poder da branquitude, mas acho que também desde a minha posição, acho que é uma responsabilidade sempre explicitar isso, saber que isso é mais a norma do que a exerção e que esse motor da branquitude é o que funciona no cotidiano nas nossas universidades. Muito obrigada. Passo a palavra, não sei se o Marcos quer. Sim. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar com vocês aqui nesse evento. Inicialmente, eu sou o Marcos Silva, eu tenho doutorado em Psicologia Social pela PUC São Paulo e na minha tese de doutorado eu pesquisei um pouco sobre a trajetória de pesquisadores negros na pós-graduação, ou seja, quais são as barreiras, os impulsos, os apoios recebidos. Então, dentro desse contexto da discussão prevista, muitas queixas se relacionaram na trajetória dos estudantes de pós-graduação, tanto de mestrado na época que foi a pesquisa, sobre o conteúdo das disciplinas na pós-graduação que muitas vezes não abordavam o tema da pesquisa, especialmente, especificamente em termos de relações étnico-raciais. no meu caso específico, eu tive que fazer algumas matérias em outras universidades, porque muitas vezes o conteúdo das disciplinas do curso não dava conta. E mesmo assim, mesmo em termos na banca de defesa que na época eu achei interessante que tivesse um equilíbrio nos componentes nos componentes da banca e mesmo assim foi difícil de fazer essa negociação. Então, sempre há lutas e tensões quando esse tema é a universidade, tanto na graduação como na pós-graduação. Mas, especificamente, eu estou integrando o projeto Políticas e tenho pesquisado um pouco sobre a questão da discussão de raça, racismo, antirracismo e processo de descolonização nos currículos universitários. Então, dentro disso, chama a atenção assim, que no Brasil, eu peço licença para fazer uma pequena leitura também, no Brasil, no campo educacional, políticas públicas, no campo da educação, foram implementadas a partir da década de 2000, visando ampliar o acesso da população negra e indígena nas universidades públicas. Políticas e ações afirmativas, bem como da introdução das leis 10, 639 e 2003 e suas diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, as quais são frutos de lutas dos movimentos sociais negros e, em particular, o movimento negro, bem como da Lei 11.645 de 2008, que versa sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Considera-se que a implementação dessas duas leis significou estabelecer novas diretrizes e práticas pedagógicas, reconhecendo a importância e a contribuição das populações negras e indígenas no processo de formação da sociedade brasileira. Apesar de avanços nos campos sociais, legal e institucional em relação à promoção da equidade racial, entendemos que há bastante trabalho a fazer, reforçando o compromisso com a promoção da equidade racial no combate ao racismo e na promoção de uma educação antirracista, em especial nas universidades. Assim, propomos, com esse debate, também, discutir sobre as implicações das diversas abordagens ao antirracismo adotadas por universidades públicas nas sociedades contemporâneas, em especial no Brasil. Ressaltamos ainda a necessidade de um maior engajamento da comunidade acadêmica com a luta antirracista, no que tangencia a reflexão crítica ao processo de desconstrução de hierarquias raciais, branquitude especificamente, que servem de base muitas vezes de sustentação do racismo. É fundamental avançarmos no processo de descolonização dos currículos nas universidades. Em análises iniciais da pesquisa do projeto Políticos, acerca do debate sobre raça, antirracismo e do processo de descolonização nos currículos em universidades, temos observado que o currículo tem expressado as diversas tensões e interesses de vários grupos que estão dentro e fora da universidade. Vale destacar também, nesse contexto, a presença de coletivos negros, movimentos estudantis de alunos negros, muitos deles criados a partir da invisibilidade da temática racial no currículo acadêmico, seja como disciplina, seja como tema transversal da grade curricular. Assim como também esses coletivos têm acompanhado o acesso e a permanência da população negra na universidade. É através de ações, acompanhando os processos de ações afirmativas, bolsa de permanência, moradia, entre tantas outras atividades. Então, assim, para finalizar, a ideia, sim, para o debate também, deixamos aqui algumas questões, por exemplo, qual é o impacto causado no sistema educacional brasileiro e suas matrizes curriculares em relação à implementação das leis 10.639 e 11.645 no contexto do currículo universitário. Como, por exemplo, os cursos de formação de professores, em especial, pedagogia e história, têm incluído em seus planos de ensino na matriz curricular, em disciplinas obrigatórias ou não, a discussão sobre o debate do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. E, por fim, assim, quais são os avanços e desafios ainda encontrados para a implementação do ensino de história e da cultura afro-brasileira e afro-brasileira e indígena nos currículos universitários? Então, assim, a ideia do Colóquio surge também para discutir como que tem, está posto esses avanços e quais são os desafios para o ensino de história da cultura afro-brasileira e indígena, em especial, nos cursos de licenciatura. Obrigado. Bom, acho que agora sou eu. Também, eu vou ser muito breve. A ideia era a gente falar um pouco também o porquê da estruturação do Colóquio, como ele foi pensado, organizado. Então, eu queria destacar três pontos que eu acho que são importantes para pensar o Colóquio, a estruturação, enfim, os convidados, as mesas, os eixos, como vocês viram. Então, o primeiro ponto importante quando a gente estava organizando o Colóquio é a preocupação em trazer ou tentar trazer para essa nossa conversa ao longo desses dois dias experiências que tivessem para além da educação no ensino superior, que fosse um pouco além do eixo Rio-São Paulo ou do Sudeste, se querer, se assim chamamos. Então, como vocês devem ter visto, a programação é um perfil variado de instituições de ensino superior, não apenas universidades, mais institutos federais, assim como instituições de várias regiões do Brasil. Então, a escolha por tentar traçar diálogos entre essas diversas experiências de educação no campo do enfrentamento ao racismo é um desdobramento do trabalho de investigação que a gente tem feito no âmbito do projeto Politics e que tem apontado que universidades e instituições de educação de modo geral fora da região Sudeste têm também implementado práticas e mudanças significativas nos currículos em relação ao ensino da cultura afro-brasileira afro-indígena, entretanto, essas experiências aparecem ainda de modo muito tímido ou aquém da magnitude de seus avanços no âmbito nacional, nos grandes congressos, na produção do conhecimento, nas grandes revistas. Então, a importância de trazer essas experiências para esse diálogo, não só para visibilizar, mas para a gente poder entender que práticas são essas, que experiências têm sido aí, estão acontecendo no Brasil e que a gente às vezes desconhece. E o desconhecimento tem a ver também com essas dinâmicas de poder. O segundo ponto que eu gostaria de destacar em relação à organização desse colóquio é que aqui também há uma tentativa de abarcar experiências pedagógicas no âmbito das universidades pedagógicas e curriculares no âmbito das universidades criadas a partir dos anos 2000. E por quê? No âmbito da educação superior, as políticas implementadas ao longo das duas primeiras décadas dos anos 2000 foram marcadas pela criação de universidades, assim como institutos federais, que buscavam supostamente novas propostas políticas pedagógicas, como a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, o Milab, no Ceará e depois o Campos na Bahia, a Universidade Federal da Fronteira do Sul, a Universidade Federal do Oeste do Pará, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a Universidade Federal do Pampa. Então, apenas para citar algumas, nesse segmento, sendo essas universidades frutos de um processo de redirecionamento das políticas educacionais, marcadas em nossa leitura por um complexo jogo de interesses, de um lado uma agenda internacional, enfim, de uma agenda de governo marcada pela expansão da educacional, pela interiorização, pela internacionalização, por um outro lado, também é fruto de uma série de demandas, como já foi dito aqui em vários momentos, dos diversos movimentos sociais, principalmente do movimento negro. Então, esses movimentos tiveram uma grande importância nesse grande boom, digamos assim, da educação, da expansão educacional nos anos 2000. então, diante disso, a gente, também na programação, na escolha de quem trazer para ter esse diálogo, a gente também estava preocupado em trazer esses novos atores, novos sujeitos, essas novas instituições, a partir de algumas perguntas. As práticas curriculares nessas novas universidades inauguram novos entendimentos sobre produção de conhecimento, sobre educação, de que modo raça e racismo estão inseridos nos currículos dessas novas universidades e de que modo essas universidades têm dialogado com os movimentos sociais, qual é o papel dos movimentos sociais na formulação das políticas curriculares dessas novas universidades e de que forma essas universidades se inserem no combate às desigualdades regionais em termos educacionais, mas também no combate às desigualdades de raça, classe, enfim. E um terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar é um pouco do que também já foi falado aqui. Qual é a gramática da inclusão nessas novas universidades? O que tem sido falado? Ou seja, em que âmbito raça, racismo, antirracismo tem sido enquadrado nas políticas curriculares dessas novas universidades? Há continuidades, há rupturas em relação às universidades mais tradicionais, mais prestigiadas no Brasil, então a gente queria também trazer esses contrapontos justamente para sair um pouco desses lugares comuns, eixo sudeste, eixo das universidades de um modo geral, trazer experiências de institutos federais que também têm avançado também com novas práticas. Então, no final, é um pouco entender o que é então essa educação, o que seria uma educação antirracista, pensada desde o ponto de vista desses novos atores institucionais. das universidades. E aí o que é isso? Obrigado.